A Polícia Militar de Itapoá, em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança, a Associação Empresarial de Itapoá, a Associação de Moradores do Bairro São José e a Associação Parceiros da Segurança Pública de Itapoá, estão implementando o projeto Itapoá mais segura. Por meio das associações, conseguimos angariar recursos, patrocínios, sem a necessidade do Estado, sendo subsidiado pelo Poder Judiciário de Itapoá via edital de chamamento público. Esse procedimento é destinado para a distribuição dos recursos provenientes da arrecadação das penas pecuniárias, valores estes que agora retornam em benefício dos itapuaenses. Subsídio do Poder Judiciário via projeto das associações. Ano de 2022, aproximadamente 123 mil reais. E no ano de 2023, aproximadamente 62 mil reais. Porto de Itapoá, patrocínio de aproximadamente 108 mil reais. Itelfibra, patrocínio de aproximadamente 15 mil reais. Equipamentos adquiridos. Esse é um software que gerencia de forma unificada os equipamentos de segurança eletrônica e faz o videomonitoramento de todo o sistema. Com ele, é possível integrar centenas de câmeras, gravadores, controladores, além de centralizar inteligências como reconhecimento facial, leitura de placas, contagem de pessoas, entre outros. Servidor, estação de trabalho e monitores. 20 câmeras de alta tecnologia, com leitura automática de placas mesmo em alta velocidade, bem como inteligência artificial embarcada. As 20 câmeras já estão funcionando e posicionadas em locais estratégicos, da barra ao pontal e em todas as entradas e saídas do município. Nesta segunda fase, queremos instalar mais 30 câmeras inteligentes em pontos estratégicos de Itapuá. Com esse sistema, além de reconhecer veículos furtados e roubados, vamos conseguir identificar foragidos da justiça e também pessoas desaparecidas, por exemplo. Também na segunda fase, queremos integrar câmeras privadas, as quais ficarão pontuadas em nosso software defense, e, sendo necessário, serão visualizadas em tempo real. Esse projeto só está sendo possível graças à voluntariedade e ao patrocínio privado de nossos itapuaenses. Faça parte e contribua para a implementação total da segunda fase e sua ampliação.